Boa tarde, nossa mesa diretora, presidente Rafael Colucci, colegas da mesa, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras de nossa casa, boa tarde a todos os presentes do nosso plenário, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde a todos os funcionários da casa, Miqueias, boa tarde a todos, a você e todos os seus colegas, um grande abraço, e um especial aí, uma boa tarde aí meus filhos, que hoje estão presentes aí na casa, Beatriz, Vinícius, minha nenê Martina, e uma boa tarde também aos meus assessores aí, Cristiano, Maurício, que estamos seguindo aí, humildemente, trabalhando, firme e forte, firme e forte. Bom, para mim, nesse terceiro grande expediente é motivante, gratificante, com uma gratidão a Deus, a Deus, em primeiro lugar, a minha família, e a todos aqueles 812 eleitores que nos colocaram dentro dessa casa legislativa, de chinelo de dedo e de chapéu de palha. De chinelo de dedo e de chapéu de palha. Jamais vou deixar de exaltar essa minha fala. Então isso, sempre onde passo, onde volto, digo com muita humildade e com muito orgulho. Hoje, é mais um dia especial que subo nessa tribuna para atualizar do meu espaço, do grande expediente, e quero iniciar falando sobre família, e dizer para minha família o quanto eles são importantes para mim. Beatriz, Vinícius e minha pequena Martina, que estão presentes neste plenário, minha esposa Débora Damer, que está trabalhando, meus filhos, Peterson, que estão a trabalho, e o Brian, meu, outro filho também. Família grande, humilde e muito trabalhadora. E não puderam estar presentes, e também toda a minha família. Família Cordeiro, de meu pai, seu Adirio Polaco, Ezequiel Cordeiro dos Santos, Ezequiel Popular Jégue, apelido, apelido de grande valia, pessoas de uma boa índole na sociedade, e que foram fundamentais para esse nobre vereador estar aqui hoje nessa tribuna. Família de minha mãe também, Roseli da Silva dos Santos, que pessoas evangélicas, família, da minha mãe são evangélicos, e também foram muito importantes por eu estar aqui hoje, fazendo o humilde de um trabalho, mas de cabeça erguida, e com os dois pés no chão. São o bem mais precioso, família, são quem nos ajudam para que possamos estar em pé. Família é a nossa razão para viver. E, por falar em família, é que eu quero citar aqui a luta de um povo guerreiro, que tem se esforçado para poder dar uma moradia digna para a sua família. um lugar seguro, uma guarida, um abrigo, um espaço onde possam chamar de lar. pois a maioria do povo das ocupações estão lutando para poder proporcionar esse lugar para seus filhos. sabemos que em todos os lugares terão os aproveitadores. aproveitadores, semos contra. semos contra. semos contra. aproveitadores, semos contra. fiquem bem claros nessa tribuna aqui. para todos os colegas vereadores e para toda a sociedade. vamos lá, com calma, chegamos lá, temos ansioso, nervoso, coração acelerado, família presente, mas, muito tranquilo. a nossa máscara ajuda em baixar um pouquinho os nossos óculos. mas nós chegamos lá. mas, na maioria, são trabalhadores, gente de bem que, com o que ganho não tem condições, muitas vezes, de arcar com nem as despesas de um aluguel e na ocupação do bairro Záquia, não tem sido diferente, pois temos acompanhado de perto o esforço dos líderes das famílias que hoje, após oito anos de luta, é que estão chegando algumas melhorias. e as tratativas de regularização estão sendo discutidas com mais frequência, ou seja, esse povo está sendo lembrado após oito anos de luta, incertezas, medos e sofrimentos. nos orgulhamos em fazer parte dessa história. reagradecemos a confiança dos líderes, poder executivo e todos os órgãos públicos que têm nos atendido para que as demandas dessa ocupação possam ser realizadas. também posso deixar de... não posso deixar de agradecer meus colegas vereadores e nossa Comissão de Cultura, Cidadania e Direitos Humanos, que estão unindo forças conosco e com esse povo para melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Então, nessa primeira fala aí, falo muito sobre família, especialmente da minha, que são meus companheiros do dia a dia, de todas as horas, todos os momentos de vitórias, derrotas, mas, principalmente, muitas alegrias, porque família só tem uma palavra. Família é alegria. É gratidão a Deus e isso me fortalece a cada dia. E... seguindo aí, vou pedir ao Michael que passou o controle aqui. Quero... trazer nesse grande expediente algumas... algumas participações. Inclusive, na tarde do último, dia 11 de setembro, participamos da abertura do 31º Campeonato Municipal da 1ª Divisão de Passo Fundo. Será uma edição muito especial. Será o nome já, na verdade, João Amantino, nosso saudoso padeiro, fundador da equipe Esporte Clube Independente. Após a abertura e o início da partida, foi um momento muito emocionante. estava sua família, Dona Nadir, seus filhos, presente nessa solenidade. E aí, como coloquei a Dona Nadir, sua esposa e seus filhos naquele sábado, que hoje iria fazer uma humilde homenagem na Câmara de Vereadores. para uma pessoa fantástica, de um coração enorme e que muito contribuiu com o esporte do município de Passo Fundo e região. Onde, com trabalhos, ali está uma foto muito antiga, uma foto que eu acredito que tenha aproximadamente quase 50 anos, se não tiverem enganado, que, na realidade, eu acho que eu nem existia, no momento em que foi tirada aquela primeira foto. E ali está ele, carregando a foto do Esporte Clube Independente, uma equipe muito antiga no município. E ali está a foto do nosso querido padeiro, Dona Nadir e todos os seus filhos. E olhando essa foto, até posso dizer que parece que estou, eu me vendo naquela foto, junto à minha família. Porque o trabalho que o nosso saudoso padeiro realizou durante seu período de vida nesta terra, que não foi pouco trabalho, foi muito trabalho, posso dizer que viemos trabalhando nesta mesma linha de trabalho, no esporte, e como coloquei colegas vereadores, minha família não é diferente desta foto aí. E não é um dia, um mês, um ano, já são 20 e mais alguns anos. que esse nobre vereador, junto à minha família e algumas pessoas, viemos fazendo um trabalho humilde, mas de grande valia. E um trabalho que vem dando um resultado muito gratificante, porque o esporte é lazer, é cultura, mas principalmente o esporte é saúde. e dentro desses trabalhos, estamos aí trazendo uma humilde homenagem a toda a família do seu João Amantino, dona Nadir, e seus filhos. essa homenagem, essa homenagem, essa fala nesta tribuna, que é de um muito obrigado. Muito obrigado, seu João Amantino, dona Nadir, toda a sua família, família independente. fica esse registro, esse registro de gratidão e com certeza, aonde o nosso ilustre e grande, gigante, João Amantino, popular padeiro, lá do céu, está nos vigiando a cada dia e nos fortalecendo para que possamos dar seguimento nesse trabalho que ele deixou de exemplo para toda a sociedade e, como fala e repito, um trabalho que faz a diferença. muito obrigado, seu João Amantino e toda a família independente. Que Deus abençoe a todos. Finalizando aqui a fala sobre o esporte, quero parabenizar aqui a entidade do Senhor 13 de abril, que aos seus 36 anos de história, 36 anos de história, de trabalho, ano após ano. Neste sábado, dia 11 de setembro, retornou com as atividades da Escolinha de Futebol 13 de abril, bairro do Zé, um trabalho social, sem fins lucrativos e que também faz a diferença naquela comunidade e estamos também recebendo crianças de outros bairros em nossa comunidade do bairro do Zé Alexandre. Quando eu coloco aqui um trabalho social, sem fins lucrativo, não tem... esse projeto nunca teve uma ambição financeira e sim tirar as crianças da rua. No momento que você está investindo nas crianças, você está fazendo um investimento no futuro. E esse projeto tem alguns pais que voluntariamente contribuem lá com... não digo nem mensalidade, não é. Mas é aquele necessário para comprar o material, para lavar os material que é utilizado. e esse projeto social, ele tem a Escolinha Ser 13 de abril, ele traz uma facilidade para os pais que aonde a entidade está participando de atividade, campeonatos, a Escolinha Ser 13 de abril, ele leva as crianças e traz. Então, aquela questão que os pais trabalhando, pai e mãe trabalhando, não tem como levar o seu filho. E a Escolinha Ser 13 de abril, ela traz essa facilidade, essa flexibilidade às famílias. Então, um trabalho assim, esse projeto aí, da Escolinha Ser 13 de abril, é... é uma... uma dádiva, é uma... uma gratidão que eu tenho a Deus, que eu tenho a todas aquelas pessoas, fundadoras da entidade Ser 13 de abril, e todos aqueles que hoje estamos juntos, dando seguimento nesses trabalhos. Frequentemente estou falando nessa tribuna aqui, comentando, trabalha com crianças, adolescentes, adultos, veteranos e femininos. Então, esse trabalho, ele não traz custo algum pro poder executivo, e um trabalho do coletivo, que é... tomar e construir uma sociedade melhor a todos. E também não... não posso deixar de... trazer aqui agora, nesse momento, que... nesses... próximos dias, máximo a próxima semana, estaremos novamente oficializando a data do Grenal Puxa Carroça, craque nem pensar. Feminino. feminino. Nosso futebol feminino merece apoio, merece incentivo, e... essa entidade Ser 13 de abril vem trabalhando com futebol feminino já... há muito tempo. então, queremos... fortalecer ainda mais... o esporte... e o... futebol feminino. Fica esse registro aí, a todas... com a nossa equipe do Internacional Futebol Feminino, equipe do Grêmio Futebol Clube Feminino, que... semana que vem, a organização da entidade Ser 13 de abril vai... informar a data oficial do evento. Já tinha... nós tínhamos essa data já projetada, que era para dia 5 de setembro agora, mas devido... a... algumas informações, Conselho Municipal de Saúde, a data não era muito... adequada para aqueles dias, então... em primeiro lugar é a saúde, e isso... essa entidade sempre... vai zelar... com todos os protocolos... do Conselho Municipal de Saúde. Agora... nossa presidenta... faz favor... meus... cinco minutos... tempo urgente de comunicação de líder... concedido. Quero... aqui... nesse terceiro momento... meus nobres colegas vereadores... e vereadores... seu João... Volmar... Família Saltom... eu quero aqui... homenagear... esta empresa... que... está... trazendo... a esperança... de um novo tempo... para o nosso bairro... e como... iniciei falando... de família... eis... aí... uma empresa que... representa... a união... e o esforço... da família... o comprometimento... da família... que... acreditou nos sonhos... trabalhou... lutou... mudaram... de ramo... profissional... até... chegar onde estão hoje... e é com muito orgulho... que... apresenta a história... da... indústria... de vidros... Saltom... onde... desde que... chegaram em Passo Fundo... vem ajudando... a construir... a história... desta cidade... inclusive... no meio político... pois... o pai... seu João... seu Volmar... Antônio Saltom... foi eleito... prefeito de Passo Fundo... nos anos... de 1956... e... 1977... e... até... deixo aqui... uma sugestão... meus colegas... para que... ano que vem... na comemoração... dos... 165 anos... de Passo Fundo... esta empresa... possa sediar... uma das sessões... solenes... especiais... pois... sua contribuição... tem sido... de grande valia... para o crescimento... de Passo Fundo... eles... podem não ser... uma... ou uma... São João... mas... presencial... presenciei... funcionário... que tem... mais de 40 anos... que leva... o pão... de cada dia... para sua casa... graças... a esses... empreendedores... Miquel... pode... reproduzir... o vídeo... por gentileza... A chegada da família... Salton... em Passo Fundo... aconteceu... na década de 20... mas... antes disso... na Serra Gaúcha... o nome... já começava... a se consolidar... no mercado... depois... de outros... empreendimentos... a indústria... de vidro... se tornou... referência... no segmento... começou... com... meu avô... João Salton... o Giovanni Salton... que era imigrante italiano... que veio para... Bento Gonçalves... os pais dele... daí... o meu avô... junto com os irmãos... fundaram... a Vinícima Salton... depois... ele se transferiu... com a família... para Passo Fundo... para trabalhar com madeira... aí... ele começou... a lidar com madeira... em 1º de maio... de 1929... ele fundou... a madeireira... João Salton... e Companhia Limitada... junto... com dois sócios... e depois... do falecimento dele... meu pai... que já era... contador da firma... assumiu... a direção da empresa... aí... ele criou... continuou... no mesmo ramo... e criou... a laminadora... uma indústria... que infelizmente... durou pouco... por causa... do incêndio que pegou... depois... o pai... criou... uma serraria... que trazia... dinheiro... fruto de fora... e beneficiava... fazia madeiras... tábuas... e junto... ele também tinha... uma fábrica... de esquadrias... e carocerias... para caminhão... mais adiante... com a escassez... da madeira... ele entrou... nas casas... pré-fabricadas... em 1977... já entrando... como departamento... da empresa... Romar Salton... da Companhia Limitada... que era o meu pai... e nós entramos... como departamento... de vidros... e como deu certo... em 1978... em 11 de janeiro... de 1978... foi fundada... a empresa... vidraçaria... Saltou... aí nós começamos... a trabalhar... venda e colocação... de vidro comuns... colocamos muitos prédios... as fundas... muitas casas... e mais adiante... daí nós entramos... na linha do temperado... e aí começamos... também... comprar... e vender... aí em função... da economia... nós vimos... que nós tínhamos... que ir para mais adiante... senão nós... não... não ia sobreviver... nesse ramo... aí que nós entramos... comprar máquinas... para nós... temperar o vidro... aqui em Passo Fundo... e acredito que aí... que foi o nosso... grande crescimento... né... que nós já tínhamos... matéria-prima... e era só vender... e colocar... depois foi crescendo... nós paramos... com a colocação... e aí começamos... só a vender... para vidraçarias... para construtoras... virou tipo... uma indústria... e temperar os vidros... Desde a década de 80... a indústria de vidros... funciona no bairro Santa Marta... mas a demanda aumentou... e por isso... a necessidade... de ampliar o maquinário... e a estrutura... o local escolhido... foi o bairro Záquia... a expectativa... é iniciar a operação... neste novo espaço... em poucos meses... esse espaço... que nós estamos aqui... esse imóvel... foi um amigo meu... de infância... primário... disse que aprendemos... a lei junto... ele tinha essa área... e me propôs... construir aqui... para alocar para nós... que antes... nós estávamos... na travessa... do Marçal Tom... esquina... com a Nascimento Vargas... e lá... começou a ficar pequeno... em função de... comprar máquinas... problemas... de manobra... de caminhão... e barulho... então... começou a ficar difícil... em função da vizinhança... aí... que surgiu... o seu computador... nós viemos para cá... 81... e aqui... ficou pequeno... o vidro... requer muito espaço... senão... ele risca... ele quebra... então... tem que ter uma área maior... aí... que nós adquirimos... aquela área... lá... no bairro... e... arrumamos... um financiamento... que eu devo também... ao Banco Secrete... que nós deu... 10 anos... para pagar... um volume... de 5 milhões... nós fizemos lá... e estamos construindo lá... e... já está próximo... acho que mais uns... 90 dias... conseguir fazer a mudança... A nova sede... está sendo construída... em uma área... de 200 mil metros quadrados... além de aumentar a demanda... o número de funcionários... deverá dobrar... mas antes disso... é necessário... alterar o zoneamento... lá... é uma zona rural... então... nós tivemos um contrato... pedido... na prefeitura... para passar... a ser zona especial... de ocupação especial... ou zona urbana... então... falei... os senhores vereadores... que estão... decidindo... inclusive... eu sou... nosso vereador gringo... que já... já está na câmara... já passou pelo conselho... tivemos sucesso... foi aprovado... eu preciso ter um endereço... dentro da cidade... agora... preciso ter um número... se eu tiver que fazer... mais algum empréstimo... fica mais fácil... ficar dentro da cidade... ter a localização... aí... nós já vamos passar... a pagar o IPTU... já pagamos... hoje... a gente está pagando lá... aquele fundo rural... que é... IFE... o IPTU... deverá ser bem mais caro... né... que vai passar a ser... esperamos que passe... para ser a zona urbana... né... que vai ser mais um... uma indústria... para com os fundos... nesse sentido... que nós precisamos muito... que passe esse projeto... o vereador Altamir dos Santos... está intermediando o processo... como morador do bairro... comemorou a instalação... da indústria... estamos muito contentos... com a família Saltom... né... por... hoje... essa gigante empresa... está... se instalando aqui... em nossa comunidade... aonde ela vai trazer... um grande benefício... né... geração de emprego... um... também... uma grande contribuição... ainda maior... para... arrecadação... de nosso município... e então... isso... sem dúvida alguma... é uma... é uma grande... uma grande satisfação... né... para nós... do bairro... mas também... para todo município... né... e... é... até então... vai... empregar... mais de 200 pessoas... né... é uma grande... é uma grande importância... né... para toda... população... aonde... lá no bairro Santa Marta... que tem a... fábrica... em funcionamento... até o momento... e eles lá... eles empregam lá... 106... 110... funcionários... né... e dentro disso... aqui... nessa nova... nova indústria... é... vai dobrar... vai dobrar... o número de... de... de emprego... né... de vagas de emprego... então... para nós... isso... é de grande valia... né... então... sem dúvida alguma... estamos... imbuídos... né... nessa... nessa... nessa conquista... né... nessa conquista... Aproveitamos a visita... para conversar... com outros moradores... do bairro... Maria de Lourdes Lima... ficou conhecida... como Mãe Záquia... e recordou... tudo o que foi conquistado... ao longo de quase 40 anos... então...